Olá pessoal, eu sou o H e hoje eu vou falar sobre o lançamento de produto no mercado eu falei no vídeo anterior sobre o lançamento do produto novo e agora eu vou falar com vocês sobre o lançamento do produto que já existe e aí cabem praticamente os mesmos conselhos mas eu vou falar pormenorizadamente sobre cada um desses conceitos para que você não se perca ou tenha o mínimo de dificuldades possíveis porque dificilmente você vai entrar no mercado sem dificuldades você vai passar por percalços mas quanto mais você entender quais são esses percalços e até resolver esses percalços antes que eles aconteçam melhor vai ser para você, para a sua empresa, para o seu produto então, o produto que já existe no mercado o produto que já existe no mercado é assim primeiro, você tem que fazer uma pesquisa e descobrir quem está lá em cima? quem que é o maior vendedor desse meu produto? sei lá, vassouras, rodos, notebooks, câmeras fotográficas fotografia em si, clipe de papel, o que for, papel ou folha de caderno sei lá, o que você fornecer, espiral aí você tem que saber quem é que está ali em cima porque esse é o cara que vai ser o seu objetivo então, eu quero chegar muito perto desse cara eu quero chegar muito, o máximo que eu puder do maior vendedor de notebooks que seja aí, você... assim, não é só a ideia, gente você tem que entender o máximo do seu produto porque se você não entender o seu produto você dificilmente vai conseguir passar para o seu vendedor aquilo que ele precisa saber para vender o produto e aí, assim com maior quantidade de bônus possível se você for fabricar um notebook hoje, vocês devem saber através, vocês andam por aí sabem muito bem o que acontece por aí o sujeito pega e vende o notebook só que ele não põe o Windows ele põe o Linux e o Linux pouca gente entende do Linux aliás, pouca gente percebe que está com o Linux e não com o Windows mas sim, uma coisa diferenciada que você pode fazer é vender com o Windows claro que vai ser mais caro óbvio que vai ser mais caro mas você tem que convencer o seu consumidor de que se ele comprar mais caro que você ele vai ter maior benefício porque ele vai lidar com o sistema que ele entende e ele dificilmente terá dificuldades em reinstalar novos programas ou ter que pagar alguém para fazer isso ou ter que realmente comprar licenças e aquela coisa porque você já vende o seu produto licenciado e tudo mais evidentemente só estou dando um exemplo e sem propaganda aqui também não me enxerga o saco depois disso aí descoberto isso você vai fazer aquela coisa básica que eu já falei para você o marketing um cara tem que cuidar do marketing um cara tem que cuidar da administração um cara tem que cuidar da contabilidade um cara tem que cuidar de abrir empresa você que teve a ideia do produto você tem que saber tudo em relação ao produto todas essas outras áreas precisam ser contratadas profissionais para resolver isso aí sabe portanto para você lançar um produto no mercado para você abrir uma empresa para você virar um grande empresário você precisa ter grana ou precisa ter mecenas para quem não sabe o que é mecenas é o sujeito que vai que acredita no seu sonho e vai pagar até o seu sonho dar certo claro que puxa principalmente aqui no Brasil é muito difícil achar um sujeito assim mas se você tiver alguém que você conseguiu convencer que seu projeto é viável que seu projeto é óbvio é ótimo e que daqui para frente 5, 10 anos você vai ter um lucro o sujeito acreditando no seu projeto ele vai financiar vai falar não isso aqui vai dar certo e aí assim você paga para ele o que você achar que deve porque afinal de contas que vai arriscar ele não é você se você tiver o dinheiro tanto melhor porque daí você arrisca o seu dinheiro e se não der certo aí tanto faz você está perdendo o seu dinheiro mesmo não está incomodando ninguém e tudo mais enfim aí tendo esse objetivo você vai trabalhar para alcançar esse cara que está lá em cima você vai trabalhar de tudo vai ter que fazer de tudo vai ter que até de uma certa forma desbancar não de início de início você tem que desbancar quem está aqui nessa linha que está muito perto de você você lançou o produto no mercado aí você vai tentando subir degraus aí você deu um degrau vai subir outro degrau até você ultrapassar quando você ultrapassar você olha para cima e assim sucessivamente até chegar em quem está lá no topo então pessoal a coisa simples e importante de você saber é saiba tudo do seu métier quer dizer se você é o criador do produto saiba tudo sobre o seu produto que tipo de peça qual é a tensão elétrica que tipo de acessório que você vai fornecer que tipo de programa que você precisa qual é o tipo de bateria de pilha qual é sei lá o tipo de de pelo que você vai usar sabe é importante muito que o sujeito se alguém for fazer uma entrevista com você você diga tudo a respeito do seu produto porque você especializa o seu produto as outras áreas que são importantes para a empresa você terceiriza e importante quer dizer e terceirizar não é abandonar não você tem que falar assim eu preciso disso e cobrar cara eu estou te pagando você fazer isso e se o cara não fizer contrata o profissional e se você não tiver competência para contratar o profissional chama alguém que tenha alguém do recrutamento tem tantas empresas de recrutamento por aí é impossível que alguém não consiga entender o que você fala cara eu quero um card de informática por exemplo que saiba instalar os meus programas no meu notebook que eu estou vendendo claro tudo hipoteticamente porque daí se eu vender o meu produto e de repente o cara ficar reclamando pô mas não está bem instalado não está bem feito aí não tem ninguém para me dar suporte e tempo eu vou me acabar cara e daí eu vou sofrer processo o tempo todo então o cara chama o cara qualificado aí você vai pegar o cara qualificado e vai testá-lo e vai colocar na sua empresa dois ou três meses você conseguir começar a dar lucro esse é o cara certo e por aí vai cara tem que estar sempre preocupado com isso tem que estar sempre esperto com essas coisas sabe porque muita gente pega e é aventureira fala assim não eu preciso de um programa eu estou falando em programa gente para que vocês entendam porque geralmente nas empresas os programas de computador eles são essenciais para o funcionamento da empresa na nossa contemporaneidade não existe mais esse negócio de planilha essa coisa é tudo em computador sabe então daí você pega um contrato um programa para resolver os seus problemas e o programa está te dando mais problema do que o produto que você está vendendo e aí você tem que ficar quebrando a cabeça arrancando os cabelos para chamar o cara para pegar para arrumar para você e você não pode perder tempo com isso você tem que cuidar do seu produto você tem que otimizar a qualidade dos seus vendedores você tem que implantar o seu produto na mente sabe do seu consumidor e essas minuces essas coisas você tem que deixar que outras pessoas resolvam ou chamar gente tão qualificada que você não precisa mais se preocupar com ele ah não cara aquele cara lá eu não preciso se preocupar com ele se eu falar para ele instalar 25 mil programas e 25 mil notebooks ele instala para mim em duas, três noites evidentemente eu estou exagerando mas só para dizer que qualidade é importante qualidade é muito importante se você não souber medir a qualidade dos seus funcionários você sequer pode ser um empreendedor eu espero te ajudar todos vocês me façam perguntas sabe dúvidas eu falei superficialmente aqui sobre os produtos do mercado sabe mas se vocês tiverem alguma ideia para que eu faça novos vídeos para esclarecer vocês vou estar à disposição e vou pensar em outras formas de ajudar vocês no empreendedorismo inscreva-se aqui no canal se você gostou do vídeo favorito positivo bom dia boa tarde boa noite boa noite boa noite boa noite Obrigado.